Fala galera do canal, e aí tudo bem? Se quem está falando é o Mocano e estamos aqui para mais um gameplay de GTA Online Fala galera, eu já queria agradecer o pessoal que vem sempre comigo deixando seus likes, curtidas e comentários Muitíssimo obrigado galera, queria agradecer também o pessoal que vem lá do Facebook, beleza galera? Bom, é uma missão aqui, o caminhão de lixo, a gente tem que pegar o caminhão, o cara quer dirigir Beleza, o cara está matando todo mundo, está deixando ninguém para mim Deixa eu pegar aqui, cadê? Qual caminhão que vai pegar? Beleza, ele queria dirigir o caminhão Porra Bom, ele está dando umas dicas aí, para não sair do caminhão enquanto ele não buzinar Ok man, let's go Vamos ver o que é essa treta dele aí, bicho Tem que pegar, galera, nessa missão tem que pegar Extasy Essa aqui do caminhão de lixo é a série A, a gente já fez... Já fez, já fez a do... Dos caipiras lá né, da fazenda dos Mackenzie Ó, vamos esperar Não, filhão, o cara pediu para você não descer, velho Ok, coloque os caminhões e deixe-os no compactor e move para o próximo Aí, beleza Véio, que treta é essa, mano? Ah, o cara vai ficar só olhando enquanto eu trabalho de lixeiro então Boa Entendi Ah, ele já para direto no ponto de coleta para a gente não ficar lá parado esperando, então beleza Tempo rolando ali, galera Vambora Vambora De boas, de leves Capital Boulevard no Thresh Master Thresh Master é o caminhão de lixo, óbvio Vamos ver aqui onde é que ele vai parar, bicho Se o cara não descer de novo, né Não desce Isso Olha aí, mano Ó Beleza Pega esse lato de lixo aí Pega o saco de lixo Olha isso, velho Vamos, 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 pega, 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 pega Ah, beleza, agora nós vamos para a treta então Tem que ir para a treta, vamos para a treta Deixa eu matar o cara que chega aqui, ó Bora, morreu, morreu Tira na frente aí, vambora Bom, deixa eu colocar um colete aqui, deixa eu, não sei nem se eu tenho, né, velho Tem um colete Tem um colete Comer alguma coisinha aqui Pronto Totalmente recuperado Vamos para a Vespúte Boulevard, por favor, motorista Voltamos aí, galera Bom, o cara O cara Morreu aqui, né Porque o outro cara resolveu dirigir Que vocês viram aí Mas ele parou o caminhão aqui do jeito errado no poço Então Vamos Aí, ó Ele vai parar aqui do jeito melhor, ó Tem as manha, né, bicho Vambora Pega Abra isso aí para mim Abra isso aí para mim Abra pra mim Vambora Cadê, 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 cadê Cadê o saco de lixo Vamos, 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 vamos Van, vamos, vamos, vamos Treta, treta Treta, 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 tretaI Treta, pega aí que eu te fugo Pega aí que eu te fugo Os cara não morre, bicho! Cadê? Olha isso, mano! Olha, velho! Os cara tudo tiram meus kills, tudo, velho! Vamos! Véio, tomando o cu, bicho! Morreu! Vou sair um cara ali de cima Saiu não, mano! Mal! Olha, velho! Os cara roubando meus kills tudo, bicho! Cadê, mano? Vamos embora pro caminhão! Vazar, vazar, vazar! Bora! Bom, agora nós vamos para o depósito, né, galera? Vamos voltar lá pra missão, provavelmente vai ter... Ó, bicho! O cara... O cara tem as mães, hein, irmão? Bora! Ah, tem o cara na cagada essa última aí! Agora, galera, vamo... Agora, galera, vamo... Voltando, então, pra... Pra... Pra garagem, né, pro depósito, aqui no caso Aff, velho! Aff, velho! Esperto aí, Mokana! Porra, vamo! Que isso, hein, mano? Eu achando que ia estar beleza, que ia estar de boa Que ia estar tranquilo e favorável... Olha isso! Não faz isso, amiguinho! Não faz isso, amiguinho! Que isso, velho! Boa, mano! Boa, velho! Isso aí, meu irmão! Bom, galera, então é isso! Espero que vocês tenham gostado E se você gostou, não esquece de deixar seu joinha e seu like Deixe também seu comentário E compartilhe os vídeos nas redes sociais Pra me ajudar na divulgação do canal, beleza, galera? Bom, então é isso! Aquele abraço! E... Valeu! Ficar de frente, assim vai ficar melhor pra vocês Subir um pouquinho Boa!